O ponto crucial pra mim ter chegado até aqui, acredito que foi, ter metido a cara nessa época pra fazer essa mentoria. Porque eu era aquele cara que, porra, nem lascando ia gravar stories e ensinar a pessoa. Eu lembro que eu vendi pra tipo 20 pessoas naquela época. 20 pessoas compraram a minha mentoria. Só que pra mim, eu já fui fazendo a primeira causa assim, ó. Tremendo. Falaram, cara, o que eu vou fazer aqui, velho? E como eu já tinha excluído o não, essa semana toda que passou pra mim, eu já tinha scriptado tudo. Ah, eu vou fazer isso, isso e aquilo, blá, 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 blá. E vai dar certo, e tal, total, vai dar certo. E uma coisa que eu fazia. Todos os dias eu agradecia por essa mentoria ter sido um sucesso, por eu ter conseguido me ir bem, por eu ter conseguido passar o conteúdo, enfim. E isso é aquilo que eu te falei dos impactos repetitivos positivos. Do mesmo jeito que uma crença alimentante se instala em você, você quebra ela da mesma forma. Então, eu me comprometi, beleza? Já tinha um sim na minha cabeça. Eu já comecei a trabalhar em forma de como eu faria a parada, porque eu não tenho mais o não. E desde que eu vendia a mentoria, até a entrega, eu agradecia por tudo ter dado certo. Então, isso também é a lei da atração. Eu já cheguei mais preparado, já cheguei com a minha crença praticamente quebrada pra entregar o conteúdo. Então, eu já consegui me desenvolver muito melhor do que seria, digamos, eu chegar aqui, prometer hoje e entregar amanhã. Eu me preparei pra isso. Então, eu tinha só o sim e tinha impactos emocionais repetitivos positivos. Então, eu já cheguei lá pronto pra passar o conteúdo. E, cara, depois dali foi tudo desenvolvendo, foi tudo melhorando. Mês a mês o meu resultado foi escalando. Se eu não me engano, o meu primeiro milhão na internet veio com oito meses de internet. Não foi errado. Nove meses, uma parada assim. Cara, é absurdo. Foi surreal, né, cara? Mas o que que rola, Mike? Depois que eu saí da minha faculdade, eu ainda continuei trabalhando no mês que eu fiz 20 mil. Só que nos outros meses eu continuei tendo esse resultado. 20, 22, 25 e por aí vai. E eu já larguei meu emprego também, né? Meu pai ficou em mim e falou aquela parada. Ó, acho que tá na hora de você largar seu emprego e focar na internet porque tá dando certo. E tu é bom nisso. Tá na frente de muitas pessoas. E na época, cara, trabalhando fora e fazendo faculdade, o treinamento que eu vendia já tinha mais de 100 mil alunos. E eu era o top 1. Então, assim, cara, alguma coisa tem. Esse cara é diferenciado. E por isso que as pessoas queriam comprar uma mentoria minha ou saber o que eu tava fazendo. Porque eu tava realmente fazendo o que eu tinha aprendido, mas testando algo novo. Que era, no caso, a parceria com o licenciador. E quando eu comecei a dar as minhas mentorias, etc, cara, muita gente depois veio querer também. Então, mês a mês eu vendia e também vendia a mentoria. Só que, como eu me destaquei demais naquela época, eu falei assim, cara, como é que eu vou escalar ainda mais? Porque eu nunca fui satisfeito. Eu sempre quis mais e mais e mais e como é que eu posso escalar isso? Então, eu pensei, pô, por que que eu não crio um treinamento de uma vez e ensino as pessoas? Já fica gravado, beleza. As pessoas compram, assistem. Eu não preciso ficar entregando ao vivo toda vez. E daí eu falei, cara, quer saber? Eu vou quebrar tudo quanto é crença limitante que eu tenho. E que se lasca. É muito difícil, irmão. É muito difícil. Chegar e começar a gravar. Pra quem não leva jeito pra isso. Eu já te falei, eu sou do mato. Eu gosto de sítio, eu gosto de bicho. Eu nunca imaginei que ia trabalhar pela internet. Eu odiava assistir televisão. A minha infância foi botar uma bota no pé e sair pro mato. Então, não tinha na minha cabeça que eu ia trabalhar pela internet. Que eu ia trabalhar pelo celular. Eu não gostava dessas coisas com ideia de diferença. Mas foi o que a vida foi me levando e eu abracei a parada. Eu vi a oportunidade e abracei. Quando eu tive a ideia de criar meu curso, eu não tinha nada. Eu não tinha câmera, eu não tinha iluminação. Eu não tinha nem... Como é que se chama aquele trem redondo aqui? É o... Ring light. Não tinha nem isso. Nada. Eu não tinha nada. O que que eu fiz? Falei, mano, dane-se. Vou fazer do jeito que der. Feito é melhor que perfeito. Não é isso que falam? Então vai ser isso aí mesmo. Eu só falo isso. Cara, peguei o meu celular, que era um iPhone 8 na época. Tá? Que eu tinha comprado parcelado. Peguei... Você gostava de um boleto mesmo? Peguei um quadro. Peguei um quadro de R$1,99. Paguei R$29,90. R$39,90. Um negócio assim. Aqueles quadros verdes de madeira. Comprei um quadro desse, que dava mais ou menos esse tamanho assim. Não tinha tripé. Não tinha nada. Fui pra casa do meu pai, que é uma casa um pouco mais bonitinha. Muito mais bonita que o... Eles vestem o futebol que eu morava. E falei, cara, é aqui mesmo que eu vou gravar. É... Na primeira... Nas primeiras vezes que eu fui gravar o curso, que... Eu scriptei tudo sozinho, mano. Foi 60 aulas, assim, que eu scriptei no dedo. É isso que vai ter em cada aula. É isso que vai ter nessa aula. Tô, 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 tô. Escrevi tudo. Sozinho. A Tainy ainda trabalhava fora. No emprego dela também. Então eu fiz meio que tudo sozinho. Sem muita gente acreditar em mim. Eu não tava nem aí. Só queria fazer o meu. Só queria executar o negócio. Só queria fazer o meu. Se eu acredito, tá tudo certo. E eu fui pra casa dele. Cheguei lá. Colei com dupla face o quadro na porta da cozinha dele. O meu tripé pra gravar era uma cadeira de cozinha, duas caixas de sapato, dois potes de vidro e meu celular em cima. Tinha um trem pra apoiar atrás que eu nem lembro o que que era. E daí as pessoas ficam esperando a hora perfeita pra começar. Ai, mas ainda não tá muito bom. Ainda não tá no nível de tal pessoa. Foda-se. 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 Eu só fiz. Do jeito que dava mesmo. E eu era tão inocente, mano, na época, que se eu começasse agora a falar e eu desse uma gaguejada, eu fechava o vídeo e começava tudo de novo. Nossa. Todas as vezes. Você não sabia que tinha editor, não? Não. Tô falando sério. Eu era muito moscão. Eu não imaginava que, tipo, eu na real não tinha um editor. Entendeu? Eu não tinha um editor. Então, eu falava, pô, não posso errar. Cara, toda aula que eu errava, eu começava de novo. Toda aula que eu era. Então, o meu primeiro curso com 60 aulas, não tem nenhuma gaguejão. Tipo, eu não gaguejei nenhuma vez. Eu gravei tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes de novo, que o meu curso foi gravado sem edição e sem nenhuma vez eu gaguejar. E isso me ajudou. Porque eu repeti tantas vezes, tantas vezes, que me ajudou, tipo, a evoluir em uma semana que demoraria meses, talvez. Gravei, regravei, 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 regravei tantas vezes a mesma coisa. E beleza. Fiz o meu primeiro curso. Dessa mesma forma, eu cheguei no meu primeiro milhão. Com o meu celular, com uma lapela que eu paguei 70 reais, com um tripé que era duas caixas de sapato, um pote de jogada do meu pai e uma escola em cima. E ensinei as pessoas a transformar a vida delas e transformei a minha também. E por aí começou. Hoje, a gente tem mais de 400 mil alunos. Eu posso estar muito enganado, Mike, mas eu acredito que do nicho de renda extra, eu sou o cara que mais tem alunos no mundo. Não no Brasil. Eu não conheço nenhum outro produtor que tem mais de 400 mil alunos no nicho de renda extra. Eu tenho que até ir atrás disso, cara. Eu não cheguei a pesquisar, mas eu acredito que seja verdade. 400 mil pessoas. Você foi o pioneiro, então, que trouxe a renda? Acho que... Fui.